Olá, a segurança foi reforçada ao redor da Assembleia Legislativa da Bahia hoje à tarde, onde policiais militares em greve estão concentrados há nove dias. Os principais acessos à área do centro administrativo foram fechados. Os PMs concordaram em receber a gratificação proposta pelo governo em novembro, mas pedem que os mandados de prisão decretados contra 12 colegas sejam revogados. E ainda, o adeus ao cantor Vando, que morreu hoje por problemas cardíacos. No Jornal Nacional, às 8h30, horário brasileiro de verão. Eu espero você. Até lá. No mundo real e também no virtual, o bullying é uma violência inaceitável que precisa ser combatida. Pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa. No Brasil, no mundo mesmo, perto de você. Humilhar, discriminar, espancar, dar apelidos ofensivos, espalhar mentiras, causam graves consequências psicológicas. Pais, professores, alunos, todos devem ficar atentos e conversar. A hora de falar sobre o bullying é agora. Fale você também. Cidadania. A gente se liga em você. Essa vibe de vocês, eu tô maravilhosa. Chegou o primeiro DVD ao vivo da dupla que conquistou o país. Tá com medo de amar. Klaus e Vanessa, ao vivo. Se bem, DVD, Klaus e Vanessa, ao vivo. Fim na estampa. Antenor está correndo um grande perigo nas mãos dos capangas de Tereza Cristina. Quero ter a certeza de que o Antenor partiu desta para melhor. Ai, quiser acontecer alguma coisa com o teu irmão, eu tenho certeza disso, aconteceu sim. Nesta quarta, Fim na estampa. Alô Brasil, aqui tem educação. O instrumento que eu estou tocando chama-se saruda. Ele é utilizado no norte da Índia para interpretar a música clássica indiana, especificamente o kayao, estilo musical que veio substituir o drupa. São três os instrumentos ancestrais do saruda. O rabado persa, o rabado do Afeganistão e o sursingar. Este modelo que eu estou tocando foi criado, desenhado e desenvolvido por volta de 1930 pelo grande mestre Gustavo Alaudim Khan. Uma iniciativa Rede Globo e Canal Futura. Abertura O Carnaval da Grande Rio O Carnaval da Grande Rio O Carnaval da Grande Rio A gente vai se ver na Globo Oferecimento Nova Skin, o Cervejão do Carnaval do Brasil Team Vale Ilimitado, sem preocupação com o tempo Pandene, fusão da natureza, máxima hidratação, brilho instantâneo Ebradesco, presença lado a lado com você